Seis horas da manhã, levantei pro trampo, desci a viela Passei tem um bom dia pro menor da minha favela Saí, virei as costas e a esperança ainda prospera Menor virou a esquina e a pedra esfarela Mais um dia, tchau filho, eu nunca deixei na carência Amor incontrolável, eu pegaria a descendência Vivência é o que não falta aqui dentro da minha área Todos sabem o caminho, por isso temem a bala Avala e se cala, os mano não se abala Se crescem e crescem, enfim a maldita fala Mas foda-se essa história, vou me animar de novo Mas foda-se essa história, porque amo o meu povo No fim todos aqui temem a vida Histórias mais histórias e a média se intensifica Sou só mais um soldado querendo no mesmo troco Caiu mais um daqui, esse era muito novo, fodeu No fim todos aqui temem a vida Histórias mais histórias e a média se intensifica Sou só mais um soldado querendo no mesmo troco Caiu mais um daqui, esse era muito novo Deu mais um dia de foco e esperança Cheguei no trampo, peguei o kit de segurança Olhando e vigiando, com medo muita cobrança Seguindo o menor com toda a desconfiança Minha cabeça é adrenalina de forma severa Conheço aquele moleque, eu já vi na favela Arrumado e elegante, mas vejo o suspeito Minha cabeça só persegue aquele mano preto Cheguei em casa, digo amém pelo diajão Vi meu pretinho, cabisbaixo e todo tristão Me olhou e disse pai é foda esses cara, ah não De novo eu fui chiquido na loja com meus irmão Cabeça tá a milhão, fato sem explicação Se pavô me ignorar, se pavô passar visão Se pavô ignorar, se pavô engano ou não Não acredito nessa porra sistema de repressão Pois é, a mesma fita, tudo de novo Pois é, me colocarão contra o meu povo Ah não, não acredito, tudo de novo Ah não, sobrevivenciou sob esse foco No fim todos aqui temem a vida Histórias mais histórias e a merda se intensifica Sou só mais um soldado querendo no mesmo troco Caiu mais um daqui, esse era muito novo No fim todos aqui temem a vida Histórias mais histórias e a merda se intensifica Sou só mais um soldado querendo no mesmo troco Caiu mais um daqui, esse era muito novo O teu.